Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui estou eu, Andrei Askar, diretamente do meu quarto, de uma maneira um pouco diferente do habitual. A gente vai tentando ajeitar as coisas para ver se a comunicação melhora com vocês. Fica bom, a gente vai testando, buscando. Mas o que importa é que a gente está aqui, mais uma vez, para mais uma vez bater papo e falar sobre corrida. E hoje a gente vai falar sobre condromalácea, esse mal que afeta muita gente, né? No joelho, afeta ali a patelinha e tudo mais. Vamos entender um pouquinho mais o que acontece. Cara, hoje é dia 30 de julho de 2018. Hoje fazem exatamente 5 anos que eu fui atropelado de bicicleta. É, não fui atropelado de bicicleta não, né? Que eu caí da bicicleta e fui atropelado por uma moto. Foi um momento bem significativo da minha vida, diria que até as coisas mudaram bastante. Mas, como o Thiago está falando aí, estamos 100% e comemorando mais um aninho. Segundo aniversário hoje, como minha esposa gosta de celebrar. Hoje é meu segundo aniversário que eu saí dessa de uma forma muito tranquila. Bom, gente, vamos falar sobre condromalácea. Bem, falei da minha esposa, né? Minha esposa é uma dessas que sofre de condromalácea. condromalácea é ela, minha sogra também. Isso acaba que acarreta muito mais as mulheres do que os homens. Principalmente pela questão do gênero, do joelhinho, ser ligeiramente um pouco mais pra dentro, né? Tem uma proposição, chega um pouquinho mais pra dentro, o joelho faz aquele gênero valgo, né? O joelhinho fica mais junto um do outro, digamos assim, por conta do quadril e tudo mais, proporção. E outra questão que afeta mais ainda as mulheres no sentido que os homens, é a questão da própria patela em si, que a patela tende a ser um pouquinho menor. Ah, mas qual o problema da patela ser menor na mulher? Qual o problema da patela ser... qual o melhor da patela ser grande no homem? O que que isso pode mudar? Então vamos entender lá esse negócio da condromalácea. Bom, a patelinha é um osso, conhecido também antigamente como rótula, lembra da rótula? Os mais antigos, você vê, ah, a patela é a rótula, é, a rótula é a patela, beleza? Então, é um ossinho que fica meio que um osso flutuante, né? Que ele é ligado no tendão embaixo e tem um ligamento em cima que une ali, que ela faz, digamos, o quadríceps ali, ela age em cima dela puxando pra perninha pra estender o joelho, né? Fazer a extensão do joelho. Aqui tá a patela que ela fica justamente pra ajudar a deslizar, tá? Ali no fêmur pra puxar isso. Ela funciona meio que como uma polia, sabe? Então ela vai trabalhando ali. Se você tem uma patela um pouco mais larguinha, eu não botei meu negócio não, um pouco mais larga, você tem uma maior superfície para deslizar em cima e embaixo. Então você consegue transferir mais energia, digamos assim, para vários locais da sua patela. Ela consegue absorver mais impacto. Se você tem uma área, uma superfície menor, é menos, é mais localizado esse impacto que você vai dar pressão em cima do seu joelho, que fica ali deslizando pra um lado e pro outro. Então a gente tem cartilagem aqui, né? E aqui. Que aí fica deslizando. Pum, 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 pum. Com o tempo, essa cartilagem pode emolhecer, pode gerar uma fissura, tá? Aí fissurou ali, vai ficar aquele osso ali embaixo da cartilagem que vai começar a contar osso no osso. Vai diminuir. Quer dizer, você vai aumentar o atrito. Você vai diminuir esse deslize, né? Na patela ali. Isso pode gerar uma dor nos seus ligamentos ali, ou então até mesmo no osso do fêmur aqui embaixo. Na patela você não vai sentir muita dor não, tá? Você vai sentir mais no desgaste aqui, no seu fêmur ali embaixo. Beleza? Puxando isso por conta desse desgaste. Agora, por que que pode ocorrer esse desgaste? Pode ter uma questão natural. Você pode ter essa questão da patela, uma patela, digamos, deformada, digamos assim, que ela não consegue deslizar direitinho. Ela tem um deslize um pouco irregular sobre o fêmur. Isso acaba fazendo com que desgaste mais um lado, mais uma superfície, um pontinho da patela, do que outro ponto. Então você acaba desgastando essa cartilagem mais do que do outro lado. Isso porque ela é irregular, anatomicamente ela já tem esse problema. Então, nesse caso, você não pode fazer muita coisa, não. Você vai gerar um atrito, mas você vai ter um problema maior na sua vida já, por conta dessa deformidade na sua patela ali, que vai gerar uma pressão disforme, beleza? Sobre o seu fêmur. Esse deslize ali e tal, beleza, da patelinha. Agora, o seu movimento, a biomecânica que você trabalha, como que você vai trabalhar essa patela, o fortalecimento da sua musculatura, a maneira como que você estressa essa patela, porque também existe muito a questão da pressão da patela sobre o fêmur, né? Se você trabalha com ela muito pressionada, se você estressa muito a sua patela, você aumenta a chance desse desgaste da sua cartilagem. Você está aumentando a pressão. Então, você pode trabalhar de uma forma disforme, pode ser por conta anatômica da sua patela, que ela trabalhe de uma forma disforme já, no seu fêmur ali, que fica deslizando, beleza? Isso pode gerar um estresse, um problema, como que ela está trabalhando. Essa fraqueza muscular facilita esse aumento da vibração da sua patela, ela vai ficar deslizando de um lado para o outro, ao mesmo tempo de deslizar certinho ali sobre o fêmur, beleza? Ela vai ficar deslizando, indo e voltando, indo e voltando, ela pode estar deslizando, e assim faz com que uma parte trabalhe mais do que outra, aumentando o desgaste, aumentando a pressão nessa pequena parte da sua patela, beleza? Beleza! Então, como é que entra essa situação que você falou da biomecânica, que pode estar afetando e pode acabar estressando? O aumento da pressão na patela? Quanto mais você flexiona o seu joelho, mais você aumenta a pressão. A pressão normalmente é maior quando você chega aqui no ângulo de 90 graus, beleza? Quando você desce um pouquinho mais, já diminui um pouco dessa pressão sobre o fêmur, tá? Então, esse ângulo de 90 graus, dependendo da maneira como você faz exercícios, na academia tem muito disso, na maneira como você se posiciona no seu dia a dia, você pode estressar mais a sua patela ou menos a sua patela, beleza? Você pode aumentar essa pressão. Você bota muita carga descendo até 90 graus e... Pô, mas os 90 graus ali na agachamento, todo mundo falava, não, não deixa passar de 90 graus ali. Mas 90 graus é justamente onde você tem a maior pressão na sua patela. Você passou um pouquinho mais abaixo, você tem a participação de musculatura e tudo mais. Mas, aqui é o maior ponto de pressão. Você vai passar pelo ponto de pressão, depois você volta pelo ponto de pressão. Você não para no ponto de pressão, mas você tá pressionando a sua patela. Você vai exigir um esforço da sua patela sobre o seu joelho, sobre o seu fêmur, beleza? Cara, estresse vai existir, estresse vai existir no seu organismo. Você precisa do estresse pra supercompensação no seu organismo, até mesmo pra ele ficar mais forte. O problema é que na patela, a cartilagem em si, você não consegue ter uma regeneração, você não tem a compensação que você tem na musculatura e tudo mais. Você não consegue regenerar ali essa cartilagem, beleza? Porque tem muitos poucos nutrientes que chegam lá. Existem até alguns estudos que falam sobre adolescência, até os 16 anos, você gera esse estresse, você tem uma maior lubrificação lá, tudo mais, que fortalece essa cartilagem, que aguenta mais carga. Aí depois disso, sabe como é que é, né? A gente vai ficando velho nessa ladeira abaixo. Aí tem que tomar cuidado mesmo. Por isso que, vai trabalhar a sua patelinha, você vai fazer um exercício, você vai se posicionar durante o seu dia, você tem que tomar cuidado para que o seu movimento, eu não estou falando só do agachamento, o agachamento foi só um exemplo, gente, de 90 graus aqui que você bota a maior pressão. Quando você vai correr, por exemplo, e você corre com o seu joelho muito flexionado, você está botando mais pressão da patela sobre o seu fêmur do que se você corresse com o joelho um pouco mais estendido. Então, correr com o joelho um pouco mais estendido acaba estressando menos a sua patela do que correr com o joelho um pouco mais flexionado. Aquela questão de você estar correndo mais sentado. Aí entra outra questão do posicionamento do seu corpo, que pode te atrapalhar também, aumentar a pressão na sua patela. Beleza? Que seria a questão de você não trabalhar o seu quadril, você correr sentado, né? Botar sua pelve, fazer aquela retroversão, bota a pelve para frente, né? O quadril fica mais para frente. Fazendo aquele efeito de gaveta, aumentando a pressão ainda mais na sua patela. Porque é como se fosse um deslize, né? Vai deslizando reto ao invés de você jogar o bumbum para trás e tirar um pouco da pressão do seu joelho. Então, tem maneiras e maneiras que você pode trabalhar para estressar menos o seu joelho. Beleza? Mas como assim? Eu estou com um condromalácio, eu posso correr? Bom, existe a possibilidade. O que eu estou falando é o seguinte, que a depender da maneira como você movimenta o seu corpo, você pode estressar menos ou estressar mais o seu organismo. Onde que, às vezes, com um estresse pequeno, digamos assim, um estresse menor, acaba que você não vai gerar dor e nenhum desgaste tão grande na sua patela. Onde aquilo ali que está a sua condromalácio já pode ficar estável, estabilizou, fortaleceu a musculatura para deixar a sua patela trabalhar menos. Vou falar em trabalhar menos. Você lembra da lateralização da patela? Quando você corre, cruzando a perna e tudo mais, que a perna vai para lá, o quadril vem para cá, o fêmur faz assim, a tíbia faz assado e a patela vem para cá, aí fica trabalhando a cada passo indo para o lado, você está aumentando o desgaste também na sua patela. Então, se você faz um ajuste mecânico, se você trabalha o fortalecimento no seu corpo, trabalha a sua técnica estressando menos o seu joelho, correndo menos sentado, estressando menos o seu joelho, existe a possibilidade, sim, e real, de você conseguir, mesmo no condromalácio, correr. Como existem inúmeros casos por aí, que se for botar nos depoimentos que a gente tem no Corrida Perfeita, então a galera que fez os ajustes de movimento e de mecânica conseguiu fazer. Mas antes de tudo, o principal é o diagnóstico, beleza? E só quem vai diagnosticar se você está com condromalácio ou não está com condromalácio, porque nem toda dor ali no seu joelho é relacionada à condromalácio em si. Muita gente tem condromalácio e nem sente dor, não está nem estressando ali, mas é interessante saber como é que anda ali a sua cartilagem e tudo mais, para você ter uma tensão maior, para você ajustar o seu movimento para estressar menos, porque uma vez que você perdeu a cartilagem, meu amigo, é complicado, ela não vai se reconstituir, não tem nada assim que possa fazer para ir lá reconstruir essa cartilagem, beleza? O grande problema é que você vai gerando um processo degenerativo ali, que pode virar uma artrose futura. Se você não fizer esse ajuste, se você não diminuir esse estresse mecânico que você está gerando no seu organismo, beleza? Esse é um grande ponto. Então, sentir o dor? Vai lá, vai no médico. Você tem que ir no ortopedista, você vai pedir fazer o exame que ele pode fazer. Tanto o exame clínico para ver como é que estão as coisas, vai lá, pergunta para você como é que é o seu histórico e tudo mais, faz umas análises clínicas, aperta a patela para ver se dói, se não dói, aí ele vai, pô, isso aqui pode ser uma condromalácia, mas para ter certeza, só na ressonância. Vai lá na ressonância, olha lá, hum, lascou, está com a cartilagem aqui, nível 1, 2, 3, está com nada, está só com amolecimento, mas está com dor, está doendo? Procura um fisioterapeuta. Vai lá no fisioterapeuta, faz o processo para diminuir essa carga, esse estresse, liberou da dor, volta para a atividade, volta para a recuperação, ajusta o seu movimento, fortalece o seu corpo, corre de uma maneira que não vai estressar o seu organismo, que assim você pode correr, sim, livre de dores com a condromalácia. Mas você tem que tomar cuidado, beleza? Esse é o ponto principal. A condromalácia não é o fim da linha, tá? Tenta buscar, ver, pô, meu movimento está certinho, não, meu movimento está errado, meu quadril está assim, não está trabalhando para absorver o impacto, eu não estou conseguindo ajustar, meu movimento, vai lá, se filma correndo, dá uma olhada para ver como é que você está correndo, pô, você está cruzando a perna, seu joelho vem para dentro o tempo inteiro, ele fica balançando, isso pode gerar um desgaste maior na sua patela. Estou correndo sentada, meu joelho está muito pressionado ali, então isso pode estar gerando desgaste maior na sua patela. Isso tudo vai influenciar na dor que você, quer dizer, vai não, né? Pode influenciar na dor que você sente, porque a dor é um negócio muito doido. A gente sente dor até quando não tem nada, né? Mas vai investigar isso, dá uma olhada, vai no médico, pesquisa, busca saber, entenda o seu movimento, para ver se você está fazendo uma coisa que possa ser corrigido. Corrigiu o movimento, pá, ajustou, correu, livre, vamos embora, vive com condromalácea normal, só cuidado, mantenha o fortalecimento, a flexibilidade do seu corpo, tá? Faça esses ajustes, para você levar uma corrida saudável, e perene para a vida inteira. Beleza, gente? Esse é o ponto principal sobre a condromalácea e corrida, existem inúmeros graus, então, você está sentindo dor, está com a condromalácea, entenda a sua dor, veja que grau você tem. Ah, eu estou com, está grave, o negócio está difícil, parou de sentir dor? Como é que você está correndo? Ajuste o movimento, dá para ajustar o movimento? Vamos ajustar o movimento. Pá, estou correndo certinho, parará, estou trabalhando com o meu tornozelo, meu joelho, meu quadril, para absorver o impacto, não estou botando meu pé lá na frente, meu pé não está cruzando, está tudo certo, parou de sentir dor, vida que segue, vamos ser felizes. Beleza? Vamos lá, então, que eu vou, acho que, e aí? Cadê as perguntas, Thiago? Pode mandar bala? Já falei aqui durante 10 minutos sem parar, galera da equipe Corrida Perfeita, se não, pessoal, manda pergunta aí sobre o condromalácea, está sobre o joelho, não vamos abrir muito não, desculpa Margarete, não vou falar sobre o esporão e facite plantar, o que fazer, tem um vídeo bacana que eu falo sobre facite lá no YouTube, quem não é inscrito no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo falando sobre alguma coisa, e você vai receber no seu e-mail o aviso, tá bom? Então, manda pergunta aí, gente, opa, surgiu aqui, deixa eu pegar aqui, que as letrinhas estão pequenas, o negócio está longe, vamos lá, José Valente de Portugal, ele está assistindo aqui, valeu galera de Portugal, o Júnior Pereira está dizendo o seguinte, boa noite, tem a contra-malécia no joelho, já fiz muitos fortalecimentos, mas minha solução para continuar no esporte será a infiltração, o Júnior Pereira falou isso, sobre a infiltração, o que acontece sobre a infiltração? Ela vai ali meio que preencher, essa área da cartilagem, vai aumentar a lubrificação nessa área, e vai diminuir a dor, o atrito e tudo mais, a dor está muito relacionada ao atrito, que está gerando ali, e com isso, você vai ter que, volta e meia, está infiltrando o joelho, está colocando uma situação lá, colocando o ácido ilurônico, se eu não me engano, tá bom? Coloca lá, aí vai lá, aumenta a lubrificação, opa, esvaziou o ácido, tem que botar de novo, aí está lubrificado, está de boa, vai levando, só que o grande problema disso, é que muitas vezes com alteração, ele falou que fez o fortalecimento, beleza, ótimo, mas aí, e o movimento? Será que está bacana? Você viu se o seu movimento está interessante? Se você ajeitou o seu quadril, às vezes é o quadril, às vezes é o posicionamento do seu corpo, quando você projeta o seu corpo à frente, esse é um estudo do, ai não vou lembrar o nome do cabra, que fala justamente sobre, sobre a questão da projeção do peso do corpo à frente, você diminui o torque rotacional, você diminui a força sobre o joelho, é o, é o Kramer mesmo? Acho que é o Kramer, não lembro, tá, é um estudo de 2012 que ele diminui a pressão no joelho, só por você projetar o peso do seu corpo à frente, é uma questão física, o peso à frente na hora que você impacta o peso do seu corpo, o seu pé está aqui, seu corpo está aqui, você projetou o peso aqui sobre o seu corpo, e o peso do seu corpo já está um pouco mais à frente, a carga que você vai exercer sobre o seu joelho é muito menor do que com o corpo aqui em cima, aqui está 90 graus a carga em cima, agora seu corpo está caindo assim, a carga é muito menor, tá bom? Então, um ajuste postural pode te aliviar essa dor no seu joelho, você diminui a pressão no joelho, beleza? Vamos lá para outra pergunta aqui, da Juliana Jaime, está perguntando se existe remédio para evitar desgaste da patela, bom Juliane, Juliana, cara, muito se diz sobre o... sobre a... ai meu Deus do céu, minha cabeça, tem muita gente que toma colágeno para essas coisas, né? que vai para o tecido e tudo mais, para melhorar tanto a pele, quanto para melhorar a própria cartilagem em si, tem a chondroitina, né? Famosa e tal, a utilização da chondroitina, existem inúmeros estudos que falam que o negócio funciona, e outros que falam que não funciona, o interessante é você pensar que você vai tomar um remédio, só que nada diz que aquilo ali que você tomou vai para aquele lugar lá, ele vai para o seu corpo como um todo, então... não nada... é, tem gente que fala, mas a gente entra no efeito placebo, que o negócio funciona ou não funciona, mas se está funcionando, parou de sentir dor, continua, né? fazer o que? mal não vai fazer, mas não tem nada de remédio que, ó, funciona 100%, é isso aí, vamos nessa, pode tomar que está tudo justo, está tudo certo, infelizmente ainda não chegaram nessa resposta, tá bom? Cristiana falou que canela de velho, canela de velho é bom, vamos para a próxima pergunta aqui, Carlinha Cunha, posso correr continuamente e com intervalos e velocidade? O que força mais o joelho com condromalácia? Vamos lá, acho que ela estava querendo perguntar aqui, qual o tipo de treinamento que vai forçar mais o joelho, né? Então, vamos lá, vamos entender. Se é uma situação de impacto, né? Quando a gente corre mais rápido, a gente aumenta o impacto do corpo, porque você está acelerando, você está mais rápido, você está aumentando a aceleração do seu corpo contra o solo, pum, 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 você está indo mais rápido. Só que dependendo do movimento, da técnica que você aplica, tem gente que modifica muito a mecânica, quando está correndo rápido e quando está correndo devagar. E às vezes, quando você está correndo mais rápido, você está aumentando a cadência. Aumentando a cadência, você começa a ter um tempo de contato menor no solo, beleza? Você tendo um tempo de contato menor no solo, isso auxilia na questão da absorção do impacto, na questão do potencial elástico, lembra? Tudo mais. Mas tudo vai influenciar no seu movimento. Seu movimento é igual num, o movimento é igual no outro. É interessante você sempre pensar no movimento, ser ajustado tanto para a velocidade, quanto no treino contínuo, no treino mais lento, para o seu pé não ir à frente. Beleza? Então, se a gente fala de treino rápido, pode piorar? De forma geral, se o cara corre da mesma forma, quando está devagar, e corre da mesma forma, e quando eu digo corre da mesma forma, é a entrada do pé abaixo do centro de gravidade, está em uma cadência relativamente alta, ali perto de 180, e ele só aumenta a velocidade com o aumento da passada, a velocidade no treino de tiro tende a ser um fator mais estressante para o seu joelho. Tá bom? Você aumentando a velocidade, tende a ser mais estressante para o seu joelho. Beleza? Mas se você tiver um corpo forte e tudo mais, isso pode não ser um grande problema. Mas entre esses dois treinos, o que vai estressar mais um joelho do que o outro joelho, com certeza, é você correndo mais rápido. Tá bom? Vamos lá! Opa, pergunta... Deixa eu pegar aqui... Jeff, quem sofre de condromalácia pode fazer educativos? Bom, Jeff, vamos lá, cara. Eu não só acho que pode, como deve fazer educativos, para ajustar o seu movimento. Mas antes de você começar a ajustar o seu movimento, porque existem alguns educativos que têm muito impacto. Você trabalha com muito impacto em alguns educativos. O andando na lua, com passos largos, é um que você trabalha com impacto na sua perna. E que se você não tiver a musculatura trabalhada, você não estiver trabalhando o fortalecimento muscular junto, você acaba estressando também o seu joelho. E se o seu joelho já é, digamos, meio bichado, você vai estressar mais ainda ele com essa atividade de impacto desses educativos. Então eu aconselho para você que tem certas limitações e tudo mais, trabalhar o fortalecimento e trabalhar os educativos que tenham menos impacto para o joelho. Que é a aceleração do corpo contra o solo, que você tenha os educativos de salto, os trabalhos pliométricos muito altos, tá bom? Isso tudo é interessante você trabalhar. Tem que trabalhar educativo sim, mas depende de que educativo você vai trabalhar no momento que você está, tá bom? Deixa eu ver aqui, Vinícius. Condropatia patelar grau 3 é a mesma coisa que condromalácia? Vinícius! Opa, pergunta. Desculpa. Pergunta aqui. Vamos lá. Vinícius, condropatia patelar grau 3 é a mesma coisa que condromalácia? Bom, uma condropatia é uma doença relacionada àquela região do condromalácia. É quase a mesma coisa, só que é um grau, né? E se dá, aí são questões. A condromalácia vai desde um amolecimento da cartilagem até a fissura, você gerar um buraco na sua patela e tudo mais. Aí vão esses graus, esses níveis, 1, 2, 3, que aí um médico, um fisioterapeuta, vai saber te responder que grau é grau, beleza? Vamos lá, deixa eu pegar aqui de novo. Israel Santana Júnior. Boa noite. Tenho condromalácia e cada dia mais estou atento ao meu movimento. No entanto, a cidade onde eu moro e treino possui muitas ladeiras. Devo ter uma atenção especial? Israel, com certeza, cara. O que acontece com a descida, com as ladeiras? Você aumenta a aceleração do seu corpo contra o solo. Se você trabalhar com passos largos nessa descida, nessas ladeiras, você tende a acelerar mais o seu corpo e você se freia muito mais, né? Lembra daquela questão do degrau? Do degrau mais alto, do degrau mais baixo? Então, tenta fazer essas ladeiras com passos, com aumentar a cadência, tá bom? E passos bem curtinhos, para você diminuir os degraus, para você fazer degraus pequenininhos, para que essa aceleração do seu corpo contra o solo não seja tão grande, para que você aumente o estresse no seu joelho para absorver esse impacto. Porque você vai estressar o joelho, você vai estressar o seu tornozelo, vai estressar o seu joelho, vai estressar o quadril, vai estressar todo o seu sistema muscular. Você está gerando desgaste, beleza? Então, para gerar um menor desgaste, tenta trabalhar degrauzinho, degrauzinho, beleza? Para diminuir essa aceleração do seu corpo contra o solo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Rapaz, apareceu até a grau 4 aqui na condromalácia. Condromalácia, grau 4, fortalecendo a musculatura, regulando a passada, é possível continuar praticando corrida? Vamos lá, eu não sei, é do Israel também? Talvez seja do Israel essa pergunta. Está o nome dele aqui? Tá, vamos lá. Contromalácia, grau 4. O que acontece? Você pode ter uma lesão muito grande no seu joelho, e você nem sentir isso. Isso pode não estar gerando dor no seu organismo. Você tem um grau 4, grau 3, grau 1. Tem gente com grau 1, até mesmo ali, só amolecimento, já começa a sentir dor. Essa questão de você estar sentindo a dor é muito pessoal. Se está gerando essa dor. Então, cada pessoa responde de uma maneira diferente a essa dor, a esse estresse ali da sua patela. Tem gente que não vai estar sentindo nada e consegue continuar praticando a corrida. Isso existe, tá? Mas se você está com grau 4, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque quer dizer que já degenerou o grau 4. Não sei nem se tem grau 4. Para mim, só ia ter o grau 3. Mas quer dizer que o negócio está bem ruim, tá? Então, se está ali um negócio complicado na sua patela, você descobriu que está com isso, você tem que ter uma tensão muito maior para não degenerar mais ainda. Porque você vai ficar sem cartilagem ali. Aí o que acontece? Acabou a cartilagem, dá aquela fissura, fica osso no osso. A chance de você gerar uma artrose, que é um processo muito doloroso, que aí aquele negócio que é lisinho, já começa a gerar uns osteócitos ali, que era para passar redondinho, já passa aquele negócio... Com os ossos meio que era para ser um negócio redondinho, e fica assim, tipo as pontinhas, né? Aí vai formando isso e, cara, isso vai gerando dor, você vai perdendo mobilidade, você vai perdendo vida, né? Quando você vai perdendo mobilidade, para de mexer o corpo, aí você já viu, né? É complicado. Como não tem mais alguma pergunta aqui, a gente pode encerrar, já abri aqui para a galera. É, foi do Reginaldo, essa da condromástica grau 4. Rafael Rodrigues fala sobre a inflamação no tendão patelar, Reginaldo. Ué. Tá, acho que foi o... Alguém falou aqui sobre a inflamação no tendão patelar. O que que acontece sobre a inflamação no tendão patelar? Patelinha em cima, tendão patelar, ele se liga aqui embaixo na sua perna, na sua tíbia, tá? Que vai puxar a perninha para cima ali. Tem um ossinho aqui na frente, alguns tem um ossinho um pouquinho mais pronunciado, como eu. Que que acontece com esse tendão? Ele trabalha muito, ele é muito estressado, toda extensão ele está trabalhando, então para segurar mesmo a questão do apoio do corpo. Nada mais é do que ele trabalhou demais. O tendão trabalha demais. Como é que você estressa muito o tendão? Quando a musculatura não está forte o suficiente, ou então quando você não tem a flexibilidade para relaxar essa área. Ele fica tenso durante muito tempo. Isso acaba gerando a inflamação, um estresse excessivo no seu corpo, gera a inflamação no tendão patelar. O que fazer? Soltar a musculatura, descontrair isso, parar de exigir tanto do seu tendão. Aquela questão do joelho flexionado, onde aumenta a pressão na patela, então você vai aumentar a pressão também no tendão. Isso acaba trabalhando mais estressado o seu tendão. Beleza? Esse é o ponto. Bom gente, espero que vocês tenham gostado. São 19 horas e 58 minutos. Algumas considerações finais. Agradeço a todos pela participação em mais uma segunda-feira. Eu espero que eu respondi todo mundo. Pronto. É, acho que eu respondi todo mundo. Se eu não respondi todo mundo, por favor, não fique bravo. Desculpa aí mais a galera da equipe da Corrida Perfeita. Depois pega as melhores perguntas, a gente tenta ou fazer um vídeo ou explicar depois. Tá bom? Muito obrigado. Se você não conhece a Corrida Perfeita, cara, eu criei ele dessa forma pra que diminua o estresse no seu organismo como um todo. Pra que você saiba trabalhar o seu organismo sem ter que estressar ele demais. Assim, você vai fortalecer o seu corpo, você vai entender melhor o movimento pra você fazer ele de forma mais eficiente, pra você estressar mesmo o seu joelho, quadril, tornozelo. E assim correr de uma forma mais alegre, né? Porque correr sem lesão, cara, é bom demais. E, lembre-se, se você não se lesiona, você vai melhorar a sua performance. Então vai lá, dá um pulo lá no corridaperfeita.com Tem versão grátis aí? Vai! Vai aí, ó. Vai ter versão grátis aí que vai estar nos comentários. O pessoal da Corrida Perfeita vai colocar aí o link pros exercícios pra você ajudar a fortalecer o seu joelhinho. Não é fortalecer o joelho, é fortalecer a cadeia como um todo. Beleza? E vamos que vamos rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço, bons treinos e até segunda-feira que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho